Um evento realizado em São Roque de Minas, nesta semana, marcou a apresentação do projeto Território Canastra. Confira na reportagem. O auditório do Cicobi Saron, em São Roque de Minas, foi palco de um importante evento para a criação da marca Território da Canastra. De acordo com o João Carlos Leite, presidente da cooperativa e um dos idealizadores deste projeto, o Território Canastra seria uma forma de gestão de toda a cadeia produtiva da região, incluindo produtos e serviços, gerando mais renda e valorização para todos os municípios. É uma data importante e o objetivo nosso aqui é conscientizar as lideranças locais desses municípios, que compõem supostamente o Território da Canastra, porque ele ainda precisa ser definido por estudo e por lei, legalmente, ser delimitado geograficamente, sensibilizar esses atores, levar isso para as suas comunidades, que nós estamos criando uma marca coletiva que vai fazer toda a gestão dessa cadeia produtiva. Uma comitiva esteve na Itália conhecendo o Subtirol, um território que possui muita similaridade com o que é idealizado aqui na Canastra. Lá, além da produção de diversos produtos como queijo, vinho e charcutaria, o turismo impulsiona o crescimento local. É o que explica Igor Freitas, gerente executivo da APROCAM. Nós fomos uma comitiva aqui da região para conhecer o Subtirol, que é uma região da Itália, que fica no norte da Itália, para a gente se inspirar um pouco e ver como é que eles trabalham lá a questão da marca território e vários produtos e serviços inseridos na mesma marca. Aqui na Canastra nós já temos o queijo, que de certa forma já tem uma consolidação, já está consolidado, conhecido no mercado, conquistando prêmios nacionais e internacionais. O pessoal do café agora, os produtores, cada vez mais atentos para a qualidade do seu produto, a qualidade dos cafés, produzindo cafés especiais. Mas a gente sabe que a Canastra é muito mais do que isso. A gente tem uma gastronomia muito ampla, a gente tem carne na lata, a gente tem vários doces, começando a produção de vinho agora, de azeite, azeite de abacate. Então, nós temos diversos produtos e diversos serviços aliados ao turismo, principalmente. Ao ecoturismo, ao turismo de natureza e agora esse turismo de experiência também com esses produtos de qualidade. Então, o intuito nosso foi conhecer como é que eles trabalham com essa gama de produtos que eles têm lá e com esses serviços, que é muito ligado ao turismo também, para a gente tentar replicar um pouco aqui na região da Canastra, proteger os produtos que são produzidos aqui, para que outras regiões do país não usurpem o nosso nome indevidamente, utilizem o nome Canastra para qualquer produto feito em qualquer região do país. Então, para a gente proteger, promover e trabalhar todos esses produtos e serviços em conjunto. É um pouquinho disso aí, para a gente fortalecer cada vez mais o nome da Canastra e os produtos de qualidade que são produzidos aqui. A criação do território Canastra conta com o apoio das cooperativas de crédito Cicobi Saron, Crede Alto, Crede Cap, Crede Pimenta e Crede Ban, em parceria com a Aprocan, a Canastra e o Sebrae. E será o Sebrae quem irá estruturar e viabilizar todo o processo, como conta o gerente regional Leonardo Molde Araújo. Bom, primeiramente entender aonde está esse território, delimitar esse território, para que a gente possa identificar quais as cidades que estarão envolvidas no projeto. A partir disso, construir uma marca, território que possa tangibilizar essa região. Posteriormente a isso, criar uma governança regional, porque essa governança vai ser a governança reguladora dessa marca. E por último, e não menos importante, construir os produtos e a certificação dessa marca com esses produtos que serão criados, como o mel Canastra, a charcutaria Canastra, o vinho Canastra, o azeite Canastra. Então, a partir desse movimento da governança, da estruturação da associação regional, a gente construir os protocolos de produtos, para que a gente possa ter mais produtos certificados com essa marca, gerando mais valor ao produtor, para que ele possa comercializar esses produtos, gerar mais renda para esse produtor que produz esses produtos. O território Canastra, ele abaca, além de produtos, serviços também, né? Os serviços entram nessa mesma linha? Sim, o que nós vimos lá na Itália é que os serviços, principalmente de turismo, né? Também entram nessa mesma linha da certificação. Mas para isso precisa de qualificação, precisa de protocolos de qualidade, para que a gente garanta ao cliente, né? Essa certificação de padrões que aquele cliente espera daquele produto. João Carlos Leite disse que é necessária uma união do poder público com a iniciativa privada para que o território possa sair do papel. A iniciativa privada, em parceria com o poder público local desses municípios, tome a iniciativa, traz para si a responsabilidade de nós criarmos essa marca coletiva território, que tem como objetivo principal valorizar os produtos e serviços nossos da Canastra e comercializá-los ou vendê-los para os turistas, e gerando riqueza, prosperidade, emprego e renda para toda a região do território da Canastra. Muito bem, apenas fazendo uma correção, o nome correto da região visitada por essa comitiva aqui da região da Canastra, lá na Itália, é Suditirol e não Subitirol, como foi mencionado aí na reportagem.